Olá pessoal, voltamos aí pra mais um vídeo, agora jogando um pouco mais, já sabendo um pouco mais do jogo, vamos atualizar esse guia do iniciante, certo? Pra quem tá começando aqui, é hora de começar com tudo, beleza pessoal? Então vamos ver as dicas do que eu faria com a minha conta caso eu tivesse começando, caso eu tivesse começando do zero, certinho? Vamos pro vídeo. Pessoal, o primeiro ponto sempre é aquele polêmico re-roll, fazer, não fazer, o que é que eu faço, Vitor? Cara, esse é um jogo idle, então uma cópia pode te ajudar no início do jogo sim, mas depois ela vai perdendo valor caso você não tire novas cópias. Então, jogo idle, geralmente eu não sugiro e não faço re-roll, mas a respeito dos caras, ah não, eu quero, Vitor, eu quero começar com alguém, quero dar uma ruxada inicial aí, um start, que eu quero tá na classificação ali do servidor, quero brigar. Eu vou criar logo uma polêmica aqui, se você quiser fazer o re-roll, quem eu recomendo pra você é esse cara aqui, Smoke, beleza? Lembrando pessoal, meu estilo de jogo é PvE, eu não faço conta focada em PvP, então toda a dica que eu falar aqui de personagens e tal, eu vou explicar. Vou falar sobre PvE, times de PvP não são os meus fortes. Vitor, você não vai falar do Toran? Cara, se você quiser pegar o Toran, não tem problema, é um excelente personagem, mas eu recomendo o Smoke. O jogo te dá a Céssia, certo? Então, perfeito, a Céssia vai ser o seu DPS, é quem vai te carregar o jogo, então não tenha dó de investir na Céssia, exceto a arma, quando você libera a arma dela, não precisa investir tanto, certo? Só ali o primeiro nívelzinho, que é mais barato e tal, mas não precisa subir essa arma dela tanto, ok? Então, o jogo vai te dar a Céssia. Primeira compra, pessoal, fazer a primeira compra é te dar o Hoan, recomendo, certo? Então, você já vai ter aqui o Hoan, o Smoke e a Céssia. Existe uma composição PvE que vem carregando aqui as fases da FK, a composição é essa aqui, pessoal. Antandra, com a Coco, o Smoke aqui no meio, Céssia e Hoan. Essa posição, ela te ajuda, mas você não vai ficar com ela pra sempre, você vai ter que fazer alternâncias aqui, dependendo do inimigo. Feitiços, é outra coisa. Se você fizer a primeira compra, você vai ter o artefato, né, que a gente chama aqui, feitiço, seja lá como você queira chamar, de o Muro de Ferro, ajuda muito também, você vai usar muito esse daqui. Caso você não tenha ele, aí você tem o de Cura e depois você vai pegar esse de Fogo também, que eu uso bastante. Mas essa comp aqui, cara, vai te carregar no PV absurdamente. Ah, Vitor, mas eu peguei o Toran, não peguei. Eu uso muito a composição seguinte, eu tiro, quando aperta muito o tanque que tá fazendo falta, eu tiro a Coco e boto o Toran aqui pra dar um, segurar um pouquinho antes da Antandra entrar em jogo, certo? Então, é uma composição também, é uma variação que pode funcionar. Isso resolve tudo? Não, tem fases que você precisa adicionar o Odd e tal. Essa é uma composição básica que vai te carregar pra caramba, você vai resolver muita coisa com isso aqui. Mas uma fase ou outra, você vai precisar fazer uma alteração ali, sem dúvida. Ainda mais um exemplo, vamos dizer que você pegou muito de outro personagem, tem gente que investiu muito na vala, então você acaba utilizando a vala. Mas a composição básica gira em torno disso aqui, certo? Tirar o Toran aqui e devolver a Coco pra posição dela. É mais ou menos isso aqui que você vai buscar pra ruxar a fase FK. Você é o bichão mesmo? Você é aquele cara que ruxa em todo jogo? Tá saindo da jaula o morto, pô! A fase FK é o lugar que você vai mostrar se você é o bichão mesmo, beleza? Então, aqui, cara, você vai no início, vai ser molezinha, você vai travar, na verdade, no mapa, nem é na fase FK. Depois, meu amigo, pra passar isso aqui, começa a trocar, começa a ficar difícil. Então, aqui é o lugar de você mostrar se é o bichão mesmo, certo? No mapa, aproveita, cara, a história é bem curtinha, são vários pedacinhos, então dá pra curtir de boa. E já que a gente falou ali da primeira compra, vamos dar uma olhada na lojinha aqui. Aqui na vendinha, pessoal, que são as compras do jogo, certo? Ó, esse pacote de crescimento, eu fico babando nele, certo? Mas, pra mim, não dá. Então, R$170,00, se eu tivesse, eu compraria. Fora isso aqui, eu compraria o passe de batalha e o passe, digamos assim, o passe premium, né, na verdade? Vamos voltar aqui, ó, nobre do caminho. Aqui a gente tem o passe, ó, certo? Então, isso aqui, você ganha a segunda linha de premiação aqui e faz uma diferença absurda com o pozinho ali, né? Porque, às vezes, você vai pegar 100 de pó, você pega 200. Então, o pó trava muito a gente. Isso aqui ajuda pra caramba. Então, eu comprei aqui, ó. O de carro eu não comprei porque, pô, 10 tiros e uma moldura só eu não achei viável. Então, eu pegaria ali o de crescimento e compraria aqui o, porra, viajado secreto. Seria viajante secreto, acredito, isso aqui, né? Esse aqui também eu recomendo pra vocês. Em termos de compra, seriam essas duas aí que eu faria. A primeira compra é de R$4,90, né? Então, você nem precisaria fazer de R$4,90. Eu compraria aqui o passe, né? O viajante secreto, já habilitaria o Rowan. E aí, se você tiver capacidade, você compra ali o de crescimento. Porque sumam nesse jogo que sempre vai ser a diferença. Quanto mais personagens você tiver, quanto mais você evoluísse os personagens, é o que vai fazer a diferença. Então, não tem pra onde correr. R$4,90, smoke, Toran, se você gostar do Toran, certo? Compras, são as que eu recomendo. Formação PVE, já mostrei pra vocês. Aí vem, tier list, código, essas coisas. Pessoal, aqui embaixo no vídeo, na descrição do vídeo, vocês vão ver. Mais informações e downloads. Nesse link a gente fez um blogzinho. E tudo que eu vou achando, eu vou jogando lá, certo? Então, o site do PrideWayn tá sendo muito utilizado. Porque eles atualizam os códigos, né? Sua grande maioria tem alguns que não saem lá. Então, a gente joga sempre no Discord. Mas no PrideWayn, você vai encontrar, tipo, tier list, tudo completinha. Tem vídeo já aqui no canal de tier list. Tem vídeo já de os times pro boys. Porque, por exemplo, no PrideWayn, tem o time perfeito pro boys. Só que a conta da gente, muitas vezes, não tá perfeita. Então, eu fiz os vídeos, tipo, matando esses boys agora no início, com os times que eu tinha ali e tal, pra poder ajudar vocês. Então, vai aqui no Mais Informações e Downloads. Clica, olha nosso blog lá. Tem algumas sugestões de tier list. Tem o link do PrideWayn pra vocês. E a gente já tem os vídeos aqui no canal também. Pra matar boys, pra tudo isso. É só olhar aqui. Tudo na playlist, também na playlist. Então, você pode fazer um ruchadão aqui de vídeo, certo? Que a gente vai... Você vai sair aí já com os times tudo pronto pra os bosses. Certinho? Então, em termos de tier list, eu já tenho um vídeo. Então, eu não vou mostrar aqui de novo. Mas, o link tá aqui embaixo. Tem vídeo também falando da tier list e tudo já no canal aí. Tranquilo? Passando isso, a gente tem aquele time que você vai usar no PvE. E o Reino Onírico? O que é que eu vou fazer? A gente... Você vai pegar os times que a gente montou, que é basicamente o que o jogo dá. Só que tem alguns personagens que você vai ter que focar. Como o Odd, o Kruger. O Kruger é específico pra aqui, por causa da quebra de defesa. Então, é importante você tentar o melhor time possível aqui. Porque você consegue essa moedinha aqui, ó. Que é a moeda do Boss Onírico. Que a gente vai chegar lá pra mostrar como é que você vai gastar. Gosta de PvP? Aqui tem dois modos. Arena, comum. O cara que tiver mais cópia, que investir mais no jogo, vai estar lá em cima, com certeza. Então, você vai se desafiar a subir o máximo possível. E o duelo de honra. Aqui, o P2W chora e a mãe não vê. Aqui, meu amigo, não tem nada a ver com o seu investimento no jogo. Então, se você é um cara free to play que gosta de PvP, você vai se lavar aqui no duelo de honra. Tranquilo? Então, pode brincar aqui o quanto você quiser. Tem vídeo no canal também mostrando o evento que teve, como é que funciona. Então, só olhar aqui na playlist que você vai encontrar também. Exercício de combate. É um modo de jogo exclusivo pra guilda. Então, entra na guilda o mais rápido possível. E entra na melhor guilda que for possível pra você. Tem guildas que exigem muito poder. Tem guildas que exigem que você pague pacotes pra você ter uma certa força. Então, você vai procurar. Qual é a guilda que melhor me comporta ali, que eu consigo cumprir? E é essa que você vai entrar, fazer o seu melhor resultado. Certinho? Labirinto Arcano. Cara, vocês sabem que eu não gosto desse modo de jogo de masmorra. Mas, pô, ele dá sumo e tudo. Então, sempre que eu abro um labirinto novo, eu vou lá e faço. Certo? Ele tem uns requisitos pra abrir níveis novos. Então, eu vou e faço sempre. Provação lendária. Outro modo de jogo pra você mostrar aqui é o bichão. A torre aqui, ela trava legalzinho. Certo? Então, se você é o bichão... Mata todo o morro! Mostra aqui, upa essa torre. Que nem o modo AFK. Travou no AFK, vem pra cá. Tenta upar o máximo possível aqui. Que também é outra fonte de pó. E pó roxo é um dos itens mais raros. Se não for mais raro, não. Mais raro não é porque tem onde subir a arma. Mas um dos itens mais raros do jogo. Certo? Então, não vacila com o pozinho, não. Com o pozinho aqui, o bicho pega. Vamos pra guilda. Como eu falei com vocês, procura a melhor guilda que você possa se encaixar. Ah, Vitor, não achei a guilda BR. Cara, sai dessa de guilda BR. Se você achar uma guilda BR que seja forte, ok, beleza. Mas sai dessa de criar a guilda BR. Certo? A gente criou aqui, por exemplo, tem a guilda do Sem Papo. Tem a minha, tem a do Guest, tem a do Jonathan. Aqui, eu não olhei a guilda do pessoal. A minha, que agora já começou a esvaziar o server, já tá ruim de preencher. Por falar nisso, é o único defeito do jogo até o momento. Os servidores não são inter-servidores. Então, você não tem como jogar com o seu amigo que tá em outro servidor. Você tem como adicionar ele como amigo, mas não tem como entrar na mesma guilda. A gente tá ansioso, esperando que eles liberem isso o mais rápido possível. Pra poder chamar a galera que tá em live com a gente. Por sinal, olha se a gente não tá em live. A gente tá fazendo live quase, de quase todo dia, né? Não é sempre, não. De vez em quando eu falo, porque eu tô gravando um vídeo pra vocês. Mas a gente tá gravando live direto, fazendo live direto. Então, já olha aí se a gente não tá em live pra você participar. E aí, assim que liberar o Intercept, a gente quer juntar a galera da live toda aqui na guilda, certo? Mas, o que é que se resume aqui? Você vai fazer os desafios no início do jogo. Tentar ruxar os capítulos e tal. E quanto mais pessoas da guilda fizerem, mais moedas você ganha. Você vai fazer boss onírico, pvp. Toda essa classificação junta pontos que dá a classificação da guilda. A gente já chegou até em sétimo, caindo pra nono. Agora estamos aqui em décimo sétimo, passando vergonha, certo? Como é que é feito esse ranking? É o ranking de todo mundo da guilda. Na arena, no boss onírico, no mapa. Tudo isso vai somando a pontuação pra chegar a essa classificação aqui. Feito isso, no final da semana. Feito o exercício aqui também de combate. O baú de guilda vai ser distribuído pelo líder de guilda, ou de maneira igual pra todo mundo, ou por participação. Aqui na guilda da gente eu coloquei igual pra tentar ruxar, trazer a galera de baixo pra cima. O cara que tá ali embaixo ainda tem a mesma recompensa e tentar upar ele, né? Até porque quase todo mundo aqui é conhecido. Tem um ou outro que a gente não conhece, mas no geral é a galera da gente mesmo. Então é legal a gente trazer pra gente, certo? Exercício de combate. Você tem uma quantidade de energia sempre que ele tá liberado. Às vezes ele fecha, demora uma semana pra abrir. Então, tipo, virou o dia. Você vai ter ali 12 de energia com cada personagem. Você vai escolher os seus personagens e vai ter que chegar aqui e fazer lutas. Certo? Então eu tô sem energia agora, mas eu teria que atacar esse boss aqui, ó. A batalha, chamaria pra batalha. Mas olha aqui, ó. Tá todo mundo sem energia e eu preciso de 18 pra atacar ele. Preciso esperar o dia virar pra fazer esse ataque aqui. Somado todas essas atividades, a gente vai ter esse baú que vai ser distribuído. Nesse baú a gente ganha o ingrediente pra subir a arma, pessoal. Então é um baú, é uma importante fonte de recurso. Por isso que eu digo, você esteja na melhor guilda possível. Feito isso, a gente ganha moeda de guilda também. E aí vamos falar das lojinhas, ou melhor, do empório, né? Aqui no empório, o que a gente vai fazer? Vamos começar aqui da loja de recrutamento. Cada vez que você vai recrutando lá, você vai ganhando essa moedinha aqui, certo? E aí o que é que é o foco de comprar aqui? Os summons, eu vou chamar de summons especiais aqui, certo? Você vai comprar tudo. Aqui também você vai comprar, porque eles vêm até com desconto, certo? Vitor, tô faltando dois aqui pra fechar dez. Esse 280 tá me olhando aqui, me consumindo. Cara, é correto? Não é correto? Eu já fiz? Já fiz. Então você vai acabar comprando um ou dois aqui. Só não pega pesado, porque ó, a loja atualiza em oito dias. Então eu vou precisar gastar uma moedinha boa aqui. Já tô com 1.200, então acho que vai dar pra comprar a maior parte aqui, certo? Então usa com cautela isso aqui. Loja de guilda. Esse summons e essa nois, você vai comprar todo dia com gema. Com gema, Vitor? Correto, com gema vai comprar tudo, certo? Sumon especial e o summons aqui também. Esse summons aparece depois pra você, mas você vai comprar também com gema tudo que tiver aqui, certo? Isso aqui acaba saindo com desconto essas compras aqui. Compra, compra aqui dos especiais, dos personagens especiais, digamos assim. Cara, conheço gente que pegou o Dionel, porque ele dá um golpe em área bacana. Conheço gente que pegou aqui, eu esqueci o nome dele, esqueci agora, Berial, algo assim. Porque ele é um ladino, ele some, aparece, certo? Mas a grande maioria pegou o Renia porque ele troca um de posição. Tem algumas estratégias de PVP que o pessoal usa com ele. Então a grande maioria comprou esse cara aqui. Vou seguir a maioria. Eu peguei ele pra tentar essa estratégia de PVP, me ressair um pouco. No início até funcionou, depois não funcionou mais tão bem. Tem alguns bosses também no Onirico que utilizam ele. Então a grande maioria foi aqui. Acredito que seja a mesma opção. Porque dando em área, a gente tem aquela composição básica que tá dando pro gasto. Então eu fui aqui também, certo? Loja de Arena. Aqui você vai comprar única, exclusivamente. A Céssia. A vida toda. Até você upar a sua. Se, por um acaso, você for um cara sortudo ao extremo que sua Céssia já esteja lá em cima, no meu caso, eu pensaria em pegar aqui uma cópia do Bruto porque eu vacilei. Eu até vou falar sobre isso. Eu não peguei ele na caixa seletora, certo? Então uma cópia aqui poderia me ajudar muito. Mas minha Céssia tava atrasadérrima. Então eu continuo comprando minha Céssia que é o foco principal pra ela até o talo. Vitor, caixa seletora, o que é isso que você falou? No sétimo dia, você vai ter uma caixa onde você vai poder escolher alguns personagens. No nosso vídeo, a gente escolheu o Igor por uma questão de conta, certo? Mas foi um vacilo nosso. Porque esse meta do PVE acabou surgindo depois. Então, naquela caixa seletora, você vai pegar o Brutus, esse cara aqui. Esse cara, ele tem uma imortalidade que é muito importante pras fases PVE. Então, o Rowan tá na caixa também. Mas você pegou na primeira compra, se você me ouviu. Se você fez... Ah, Vitor, eu não comprei o passo. Se você fez uma comprinha de R$4,90 lá e pegou o Rowan. Então você teria ele também. Na caixa seletora, recomendo o Brutus. Ah, Vitor, eu já tenho o Brutus. Então aí na caixa seletora, você pode escolher outra coisa. Como foi o meu caso. Eu fui pro Igor, eu já tinha os outros, exceto o Brutus. Aí aparece o meta do Brutus, me quebra as pernas. Porque até hoje ele não veio pra minha conta. Se fodeu! Loja onírica. Meu povo, o foco aqui é o Odd. O Odd ajuda muito nos boys oníricos. Além de ajudar nas fases também. Eu já comprei aqui todas as cópias. As 15 que me permitem. A loja ainda vai demorar 8 dias pra virar. Então o que é que eu fiz nesse meio tempo? Aí eu olhei alguns que eu poderia subir. Um exemplo. Vamos dizer que você não tem a Coco. Você não pegou a Coco. Você vem aqui e compra uma cópiazinha dela ou duas. Certo? Que dá tempo aqui. Eu já poderia comprar outra agora. Então compra aqui uma Coco. A gente tem aqui a Mary Lee, que é muito utilizada. O Corin, que é muito utilizado. O Kruger, que é muito utilizado. A Antandra, se você não tiver aqui também. Então, um exemplo. Não peguei a Antandra nem a Coco, Victor. Compra aqui uma cópia de cada e já começa a rodar. Já começa a upar junto com o Odd aqui. Às vezes o Odd tá lá faltando 10 cópias. A Antandra tá faltando uma só. Você vai aqui e faz uma compra. Eu fiz isso e não me atrapalhou. Consegui fazer a compra de todos os Odds. Então isso aqui é muito importante. Dá pra usar isso aqui bastante. Certo, pessoal? Essa lojinha ajuda demais. Loja de amizade. Presentinhos. Eu desconsideraria essas reações aqui, pelo menos por enquanto. Desconsideraria ser também de roupa. Compre o que tiver com desconto. Geralmente vem desconto aqui de 120. É o que eu compro, certo? Mas pra que serve? A gente vai chegar lá. Vou mostrar pra vocês a questão de afinidade dos personagens. Certo? Então, fechamos a lojinha aqui. Vamos aqui mostrar só essa afinidade pra gente não esquecer, né? Deixa eu pegar um que eu acho que eu não fechei ainda. Essa aqui eu não fechei. A princípio, o que é que eu recomendo pra vocês? Colocar todo mundo aqui no 1300, ó. Então, a vovó, eu tô com 496. Vou colocar isso aqui. Eu preciso aqui de 900, mais ou menos. 800 e pouco aqui, ó. 870 acho que vai dar aqui. Colocar, ó. 1366. Peguei um sumo. E 50 gemas. Aí coloca o outro. Tipo, você vai pegando... Porque o degrau ali, desse 1300 pra cima, começa a ficar salgado o negócio. Aqui eu preciso de 1000, ó. Então, 1300, certinho, ó. Enviar. Já peguei outro sumo. Então, você vai primeiro de 1300, 1300. Depois você vai subindo, certo? Porque isso aqui é uma... Pô, tem um sumo bacana aqui. Então, não pode vacilar com isso, não. É Lord Primeiro, pessoal. Volta e meia vai aparecer. Primeiro é o Lobo, depois o Urso. Aqui na sequência do meu servidor. É tipo um boss global. Sempre faz os três tiros lá. As três chances. Todos os dias. Porque é uma fonte de pó também. Então, não vacila com isso aqui, não. Certo? O pó aperta a gente pra caramba. Já tem vídeo também de composição. Tanto pro Lobo, quanto pro Urso. A gente vai continuar atualizando isso aí pra vocês. Amizades. É importante você manter. Eu tô vacilando. Eu podia estar com 60 aqui. Mas eu não tenho paciência de sair adicionando a galera. Então, eu poderia estar com 60 pra poder estar pegando mais itens de afinidade ali. É só uma besteirinha, né? Mas, queira ou não, é recurso. Aqui na cidade tem duas lojinhas também que você tem que ficar ligado. Se você clicar no mapa aqui, você consegue. Tem essa loja e tem a outra que eu tô encostando aqui agora. Ele avisa quando você tem uma pontuação pra poder gastar aqui. Como eu já gastei, provavelmente é por isso que ele não tá me avisando, certo? Nessa loja do Kate aqui, à medida que você vai comprando, ele vai desbloqueando. Então, por exemplo. No início, você vai ter um aperto com XP. Então, aqui pode ser um desafogo. Assim como o boss onírico. O boss onírico você pode bater 7, 9, 10 vezes. Depende da sua evolução. Aí você entrou de manhã, bateu no boss onírico e fez 30%. Você aí, ruxa, 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 ruxa. Melhor alguns personagens. Vai bater de tarde ali e já fez 50. Já tem um livrinho de XP no meio ali dos baús. Pô, já lhe dá uma folga. Vem aqui e compra outro. Se você tá matando os bichos no mapa, ganhando a... Quando você vai matando os bichos, você ganha essa moedinha aqui. Que parece um colar. E aí você vai... Vem comprando aqui. Isso aqui desafoga de um jeito absurdo, certo? A outra loja é aqui. É a do Ferreiro. Do outro lado da praça, né? Tem uma praça central aqui. Aqui, pessoal. Qual é a minha recomendação? Compre o que você utiliza. No meu caso aqui, ó. Isso aqui eu liberei agora. Eu não tinha visto. Equipamento de apoio. O meu foco é arqueiros, tanque e apoio. Então, aqui você vai ver que tem mago. Aqui, ó. Tem ladino. Tem guerreiro. Ou mago. Eu não compro. Pra economizar o ouro. Porque eu sei que vai chegar o momento que o ouro vai ser escasso. Então, eu não desperdiço o recurso aqui. Compro o que tá no meu foco. E aí vem esse lado, ó. Vamos aqui nos equipamentos. Os equipamentos aqui são por classe. Então, isso foi muito bom. Foi uma acertada do jogo absurda, certo? Então, podemos abrir um baú também, ó. Então, todos os tanques que eu tenho estão aqui. Todos eles estão utilizando esse equipamento aqui. Essa sequência de equipamento. Pô, botei o melhor equipamento que eu tenho aqui. Botei. Vou colocar aqui os apoios também, ó. Já selecionei. Tá todo mundo. Beleza. Certo? Minha prioridade são meus formadores de dano. Vou pegar todo o equipamento que sobrou aqui. Depois que eu já selecionei os melhores, vou reciclar. Virou 11 barras ali, ó. Olha só. Ele permite agora eu forjar e melhorar o meu equipe. Então, eu vou lá. Sempre começo forjando do arqueiro, depois o tanque, depois o apoio. Ó, não tenho mais material, mas um item ficou livre. Vou forjar aqui pra ver se eu consigo fazer outro. Não consegui. O que é que eu vou forjar? As pessoas que eu tenho foco. Arqueiro, tanque e apoio. Eu acabo deixando um pouquinho pra trás aqui, ó. Pra economizar recursos. Então, aqui foi coisas que eu peguei no mapa. Que eu não controlo. Mas se você olhar aqui, acho que foi no guerreiro ou foi aqui no mapa. Tem um equipamento 155 perdido aqui no meio. Que eu não invisto aqui. Eu quase não uso aqui esses maus. Uso um pouquinho o Viperiano aqui, malmente. Certo? Então, não gasto muito recurso aqui pra não ficar sem recurso. Falado de tudo isso, pra finalizar, só mais um ponto de recurso aqui no mapa. Certo? Explorem tudo. Façam as missões secundárias no tempo livre. Certo? Aqui no progresso, ó. As secundárias não entram nesse progresso aqui. Mas dão recurso. Observe, ó. Santa Pedra. Encontrei os baús todos. Matei lá os bichos. Completei. Ele, ó. Gema, 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 gema. Então, isso aqui pra tudo, pessoal. Olha só o... O trigal. O trigal. Mapa 1, mapa 2, mapa 3. Ó. Explorei tudo. Toma ele, gema. Os equipes, eu nem digo. Porque os equipes acabam ficando pra trás isso. Hoje eu tô pegando aqui pra 190. Isso aqui tá me dando aqui pra 110. Então, o equipe, eles vacilaram. Eu precisava rebalancear aqui. Observe, ó. 110. Não serve de nada pra mim mais. Isso aqui. Isso é até mais as gemas mesmo que a gente tá buscando aqui. Certinho? Então, explorem tudo. Abram os mapas, ó. Tem mapa aqui até umas horas, tá vendo? Então, aproveitem isso que o jogo tá top. Beleza? Então, espero que eu tenha esclarecido o máximo de pontos possível. E se eu esqueci alguma coisa, taca no comentário. Se você tem alguma dica a mais, taca no comentário. Como também se você discordar de algum ponto que eu falei. Tipo, hey, roll. Ah, Vitor, hey, roll de smoke, que absurdo. Não tem que ser torã. Não tem problema, cara. Joga nos comentários. Pra que a galera que vá ver esse vídeo depois, veja seu comentário. Possa pensar também, entendeu? Isso é muito importante, pessoal. Tranquilo? O jogo está top. Curte a historinha. Ruxa na torre no AFK. Mostra que você é o bichão mesmo, certo? E é isso aí, pessoal. Curtam o jogo que ele vale a pena. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho